Olá pessoal, hoje a gente vai fazer Smooth Challenge Isso daqui é a base, é o leite, a base vai ser leite, tá bom? Então, aqui está todos os papeizinhos, agora vou mostrar os ingredientes ruins e depois eu vou mostrar os bons Pra ruim, que tem umas coisas que não são totalmente ruins mas batido com as outras coisas podem ficar uma porcaria Então, ó, a gente tem queijo com a mesão ralado Eu estou em pé pra ficar mais da altura da minha mãe Tudo molhado na geladeira Maionese Nossa, já tô com dor de barriga, já Ô, medo O que é isso? Gengibre Gengibre, essa coisa feia Mostarda Sal Sal Ovo O ovinho, olha que bonitinho O ovo é bonitinho Agora os dovos Bom Bom É gelatina Tem morango que está na gelatina Queria comer uma Minha puta predileta Banana Leite em pó The squeaky Hummm É rosinha Farinha láctica E o leite e a base A maioria de vocês deve saber como é, mas Se alguém nos ouvir Eu vou falar como é Este desafio É bem assim A gente vai ter ingredientes Seis bons E seis ruins Aí a gente vai sortear nos papeizinhos E Vai colocando no copo Depois bate tudo no liquidificador E Tem a beber mais nesse A gente vai beber de canudo Que é bem melhor Do que beber tudo direto Tem as colheres pra pegar as coisas A tesoura pra abrir a gelatina Que está fechada por dentro Então Vamos começar Tá bom Meu primeiro ingrediente é Não Tem que ser o morango Morango Eu quero morango 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 Não Eu não vou pegar um ruim Queijo ralado Tá de graça comigo, né? Queijo ralado Eu odeio isso Mas eu dei um pouquinho pra não desperdiçar Mãe deixa eu falar Não tá desperdiçando nada Mãe deixa eu falar Tá bom É Não pode desperdiçar alimento Não pode desperdiçar alimento Não é Valentina? É É É uma brincadeira E não pode desperdiçar alimento Olha aqui que nojo que já tá Qual é o seu? Mostarda Mostarda Ai, tia, Ana. Ah, não, vou misturar. Eu tô com medo. Banana! Se você pegar morango, eu vou te matar, mamãe. Vou pegar só um pedaço, então eu não desperdiçar minha bananinha. Vou tirar essa bundinha aqui dela. Mãe, pega um pedaço aqui pra mim. Aí. Tá. Vamos ver o meu. Ah, vou balançar, pera aí. Ai, eu tô com medo. Meu, vai sair. Se você pegar morango, eu não sei o que eu faço com você. Um bom agora. Também, tem que ser. Leite em pó! Que injusto! Hum, leite em pó. Deixa eu pegar aqui. Olha, você. Vamos ver. Eu vou pegar morango, eu vou pegar. Morango, um bom. Morango, um bom. Esse que caiu. É. Nesquik! Vamos lá. Deixa que pô. Ai, tem cheiro maravilhoso. Põe só um pouquinho, porque ele é forte. Aí, acabou. Tá amarelo e rosa. Agora sou eu. Eu vou beber, eu juro. Um galinho pelo menos eu bebo. Eu não sei que eu vou beber, não. Eu vou beber. Maionese! Pelo amor de Deus! Eu já vou sortir no meu próximo. Isso aqui já foi. Nossa! Que cheiro ruim! É o seu? Eu adoro, mas... Nossa, eu tô com cheiro até bom. No smoothie já é... Gelatina. Gelatina. Eu tô dando pra abrir a gelatina. Eu tenho que cortar aqui em cima. A minha mãe tem vergonha, gente. Mas ela faz. Ela faz. Ela faz. Aqui. Agora não disse que tava fechadinha? Eu não vou por tudo. Não, só um pouquinho. Aí, pô. Será que é bom esse jeitinho? Isso, tá bom, tia. Não! Acabou assim, muito? Não, a cozinha é bom. Agora sou eu. Tá bom, meu até. Nossa, gengibre. Toma! Deixa eu pôr uma lacquinha de gengibre. Nossa, é muito ruim isso. É. Isso é azedo. Isso é azedo. Vai, Valentim, você. Nossa, mãe do céu. Você tá com azar. Eu vou pegar morango. Eu vou pegar morango. Eu vou pegar morango. Vai, vai. Eu vou pegar morango. Quer ver? Não. Eu não gosto tanto disso, mas ele é um dos bons. Farinha lática. Farinha lática. É farinha lática. Ah, isso. Não dá pra falar. Isso. Põe um pouquinho. A produção. Parada. Oi, produção. Gostou bom? Gostou um pouquinho. Eu não sei se isso aqui é bom. Eu nunca comi. Mas a mamãe disse que é bom. Então a gente põe um bom. Vamos lá. Oi. A banana é rosa. A banana é rosa. A banana é rosa. Morango. Não, vai dar. Não. Mas me dá um pelo menos. Depois é cor. Não, só morrer. Não. Já pus o meu morado. Hum. Você, Valentina. Deu. Faltam dois. Então eu uso o sal. É o seu e o meu. Sal, 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 sal. 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 Tô tentando uma. Sal. 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 Uhu. Sal um pouquinho. E o da minha mãe é? Põe pra mim. Ó, Gé. Esse sal é rosa. É rosa. É rosa da imalaia. Sai do imalaia. Imalaia. Da imalaia. E ovinho. Ai, eu esqueci de mostrar o papel. Mas a gente não tá roubando. E o meu é ovo. Cadê? Você já tirou pra mim? Já. Pode quebrar, eu posso quebrar Bate aqui na beiradinha Vou te acordar se a gente tivesse pegado ela com casca, sabia? É, cara É, a Bel foi Aí, eu vou lavar a mão Mãe, vai conversando que eu tenho que lavar Gente, a Tina foi lavar a mão, eu vou tirar essa bagulha Ela já volta Peço, 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 peço Ah, voltamos Olha o meu e olha o da minha mãe Porque o ovo batido perde o gosto, então Eu queria ter pegado o ovo, vai ficar mais bonito Agora Ó Corta Só que não Agora nós vamos pôr o leite Eu pôr o primeiro no meu, tá? Não vai encher não, nós vamos encher até a metade certinha de cada um Mãe, deixa eu colocar sozinha Tá bom O meu acho que vai ficar com o gosto de Nesquik Aí O meu vou ficar com o gosto de Nesquik, eu acho Olha, gente O da minha mãe tá feio, o meu tá bom O da minha mãe tá com esse amarelo aqui de mostarda e ovo E o meu tá rosinha, mas meio nojento, olha Eu vou beber um gosto, o canudinho roxo e rosa Eu vou ficar com o rosa Eu vou combinar mais com o rosa, calma Mistura pra sair Eu vou ficar com o rosa Deixa eu misturar um pouquinho Nós vamos bater primeiro até o Valentino Lavar o copo do liquidificador, né? É, pra não misturar os gostos Vai, Valentina Calma, tem que misturar um pouquinho Que nem você fez no meu Nossa, esse ovo tá nojento Eu vou pegar um balde, se quiser cuspir, tá bom? Um baldeinho pra cuspir Pode ir falando aí, fazendo Gente, agora eu vou ligar o liquidificador pra fazer a batida da Valentina Valentina Pronto, a da Valentina já tá batida Ela foi buscar o baldeinho, se a gente precisar de cuspir Mas ela ficou com uma cara gostosa Gostosa Cheirinho de quick Gente, eu vou pegar um balde pra cuspir Ai, que bom Eu vou abrir meu cano Eu peguei o rosa porque vai combinar comigo Minha mãe foi lavar Aqui o balde amarelo Gente, tô com medo Eu não quero tomar Que nojo Ai, tá com um pedaço da banana aqui Sem problema Tem, eu não gosto de banana batida Odeio Tá bom, mamãe O seu vai dar mais gostoso Pior O seu que tá bom Tá com cheirinho de quick com gelatina Não, tá nisso Tá parecendo vitamina de morango O cheiro tá horrível Não tá nada O cheiro de vitamina de morango com banana Hum, que bom Agora o meu Eu posso ligar? Então vai Vira a câmera pra ver Vira a câmera pra ver Pronto, pronto O morango foi despetassado O morango foi despetassado O morango foi despetassado Coitado do morango Você bebe primeiro Cadê minha panela? Eu tô com medo, mãe É aqui Abre pra mim Peço, 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 pessoal Será que eu, Valentina Vou beber isto? Deu um zoom Só que não Arredou o negócio Com a câmera pra frente Agora, como que é a brincadeira? Você, você É assim É quem beber mais bem Se tá no mesmo tanto Tá no mesmo tanto Ó, igualzinho Tá bom Você começa Eu não quero beber isso tanto Nem eu Então, eu juro Eu tenho coragem Tá bom, eu primeiro Você depois Tá, vamos juntos Vem cá Não, eu primeiro Não, vamos juntos Não, eu primeiro Não, meu, tá fedendo, ó Ai Até que tá com cheirinho bom, mãe Não, tô de ver horrível Para de falar Você tá com cheirinho bom? Ai, tá com medo Vamos no três Junto Tô subindo, mas eu não quero Tenta você Tenta você Eu vou beber Ó Mãe, toma um balde aqui Pra você vomitar Não, não Vou vomitar não Pera aí, calma aí Mas eu vou deixar aqui Ela vomitar Quer água? Não Quer água? Eu vou pegar água Pra minha mãe Eca Socorro, Leite Ai, meu Deus do céu Que coisa roda Eu não consigo beber isso Eu acho que eu ganhei, pessoal Qual? Ovo com gergibre? Pelo amor de Deus Gente, eu acho que eu ganhei Tive que cuspir, gente Eu não ganhei até o meu peito Eu vou tentar o meu Mãe, eu vou cuspir Tá bom? Eu sei que eu vou cuspir O seu tá bom, Tia Como é que você sai? Deu experimenta? Não Não Por favor Vai, Mãe, Tia Calma Tá horrível Tá horrível Pronto Tá horrível Nossa Pessoal, minha desculpa Mas eu quase vomitei Tá horrível A gente não conseguiu Um dia a gente faz um smoothie delícia Que a gente vai usar só E não é gente bom Porque isso daqui ficou uma porcaria Mas eu e minha mãe bebemos Então a gente merece Um milhão de gostos em um mês Um beijinho, Anny Vitória Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Um beijo Eu não gostei Um beijo pra vocês Pega o seu, mãe Pega o seu Pega o seu smoothie Põe na boca Tchim, tchim Uau Você cortou o canudo? Tchau 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 Tchau